Manu, e assim, a natação é um esporte que, como o Peixe falou, a gente acompanha mais nas grandes competições, né, Pan-Americanos e Olimpíadas e tal. A Globo, acho que muitas vezes passou o troféu Brasil, o troféu Maria Link. É, o Esporte TV passava, né, passava no Esporte TV. Mas assim, então a gente não consegue ter uma ideia geral e a gente vê os grandes fenômenos, né, Michael Phelps, essa galera que, enfim, que se destaca nos Jogos Olímpicos e tal. Falando justamente sobre isso que você estava dizendo, da sua evolução de um período para o outro, nesse alto nível do esporte, assim, pessoas que estão na elite, que vão para os Jogos Olímpicos, o que vai determinar e diferenciar essa diferença de resultado de um para o outro? A gente já estava falando da parte mental, você acha que é um pouco disso, da confiança com que chega ou de como lida com a pressão naquele momento? É realmente a técnica que se põe nos treinamentos e o volume de treinamento? É a roupa térmica que faz nada mais rápido. O que é o diferencial e o que define o resultado nesse mais alto nível, assim, você acha? Eu acho que é um conjunto de fatores, né, não dá para falar que a gente tem a técnica, técnica, mas não acho que nós, brasileiros, assim, temos técnica inferior. Eu acho que a competitividade, que eles estão expostos, né, acho que eles estão sempre em alto nível, competindo, assim, sempre tem alguém ali batendo eles. Acho que tem a questão de treino, acho que tem a questão mental, que aí tem isso, né, aqui no Brasil acaba que você tem menos pessoas para competir, né, eu lembro, assim, nessa época que eu estou falando, ficava sempre eu oscilando, assim, eu, mais umas duas meninas, na verdade era eu e uma outra, né, que era a Larissa, assim, então a gente estava sempre uma concorrendo, assim, com a outra. Então, assim, acho que falta um pouco dessa competitividade, e eu vejo isso agora nas meninas que estão vindo, estão vindo bem fortes, tiveram resultados bem expressivos, assim, um pouco acompanhei. Então, elas têm essa competição, e elas treinam juntas, né, a maioria delas. Então, eu acredito que possa também ser isso, mas acho que o grande diferencial, acho que é a cabeça mesmo, com treino, eu não vou saber, assim, dizer exatamente, né, mas eu acredito que seja isso, assim, mais enraizado, assim, neles. Mas, e falando da prova em si, você falou que às vezes sentia que não conseguia transferir o resultado do treinamento para a prova. Nesse momento que o atleta está, tipo, ali se preparando para entrar na piscina, o que é mais tenso, assim, é aquele momento de entrar na área de competição? Que vai chamando um por um? Ou é subir no bloco e ficar em silêncio todo mundo ali, esperar o tiro? Como que é esse clima desses momentos pré-prova, assim? Ah, eu acho que o balizamento, eu acho que é a parte mais tensa ali, você tem que saber lidar melhor. Porque quando você já está ali no bloco, é o que você tem que fazer e é isso. Agora ali, minutos antes, assim, você deixar a sua cabeça, pensa muita coisa, né, ou um dia antes também, sua cabeça fica matutando, ou no aquecimento, você fica, ah, eu estou bem, eu não estou bem, e, sabe, fica passando muita coisa na cabeça. Aí eu acho que aquele momentinho ali, antes da prova ali, é o mais, dá um nervosinho maior, assim, sabe? E o que você costumava fazer nesses períodos, assim? Você escutava música já? Porque hoje em dia muita gente escuta, né, e tal. O que você fazia? Não, eu não gostava de escutar música no balizamento. Ali eu tentava ficar imaginando a mentalização, né, da prova mesmo. Vou cair na água assim, vou fazer assim. É, vou fazer assim, exato. Tipo assim, repassando o que eu ia fazer. Era ali para não ficar muito distraída, muito dispersa. Ou às vezes você está ali também, você vai vendo o resultado das outras séries também, que ali vai dando nervoso. E na hora que cai na água, a cabeça consegue pensar em outras coisas, tipo assim, ah, quem está do meu lado parece que está melhor, ou, nossa, eu não estou tão forte. Ou aí ele, naquele momento, caiu, é só abraçada e técnica e vai embora? Ah, depende. Tem provas, assim, que às vezes você, se não estiver muito bem, assim, você começa a pensar essas coisas, né? E para de nadar, né? É, você fica, você começa a comparar, eita, estou muito para trás, eita, agora ferrou, ou tipo, não, estou muito bem, estou muito na frente, né? Sim, a cabeça ali pode, por isso que é bem importante estar bem focada, assim. Não é fácil, né? Falando assim, parece mais fácil, mas de tentar não... desfocar daquilo ali que você estava fazendo. Mas sim, já passou pela cabeça. Pux, ferrou o barraco, estou para trás, ou... Já estou aqui, já estou morrendo, ainda estou no começo da prova, sabe? Uma coisa assim. Ainda tem mais 50 metros para nadar. É, ainda tem uma... Passa, já passou, assim, pela minha cabeça. Várias vezes, enfim. Que doideira, imagina. Que doideira, imagina. E, mano, uma... Que doideira, imagina. E a governante. Obrigado.